A rota de leitura, literatura em Sergipe, é um sucesso. Ela já está entrando no seu primeiro ano, segundo ano, e nós já lemos vários autores da literatura em Sergipe. E o objetivo desta roda é justamente esse, é divulgar a produção literária do nosso estado, destacando o autor, com a pequena exposição das suas obras, com o banner. E isso deixa marca aqui na nossa instituição, para que nossos futuros leitores conheçam os nossos escritores, essa produção literária em Sergipe. E isso é o que nós queremos, é divulgar, divulgar a produção literária. E que os sergipanos conheçam os sergipanos. É um projeto muito interessante, porque sempre aglutina pessoas afins e que se interessam pela literatura, pela leitura de bons textos, geralmente com a presença do autor, que acrescenta muito a leitura dos textos, até o modus operandi como ele é feito, e algumas coisas que às vezes o leitor não percebe, mas o leitor vem também para acrescentar muito, em termos de significados e sentidos ao texto. E eu acho que não vou faltar mais a essa roda de leitura, porque eu estou aprendendo a entender textos que antes eu achava enigmáticos demais. Aí o mistério de textos complicados aqui são explicados de uma maneira didática, por pessoas que entendem, até pelo próprio escritor. E isso aí, com certeza, apesar de eu já estar um pouco velho, já está passando da hora de aprender, mas eu ainda acho que vou viver muito, então vale a pena aprender a ler melhor. Antes de tudo, a ler é uma delícia, porque é uma manhã que você passa navegando em textos, em poemas, abrindo, conhecendo novos escritores, né? Torna a gente assim mais, cada vez mais e mais querendo ler, cada vez mais e mais querendo conhecer o que existe, o que está se produzindo em termos de poesia e de literatura na tecla. Nós fazemos aqui um trabalho, já em tempo no quarto ano, eu faço junto com o professor Luan Carviana, nós dividimos a roda na primeira parte, poesia, segunda parte, ponto e crônica, e é um trabalho que vem dando um resultado surpreendente, né? Porque a cada dia o público aumenta e essa roda acabou gerando um interesse em abrir outras rodas, como essa de hoje, que é a roda de escritor de Sérgio Panto, que é coordenada pela professora e escritora Giselda Moraes, junto com a Rose, Rosineide, e é muito interessante, porque nós tentamos levar a literatura de forma mais dinâmica, sem aquele arcabouço acadêmico. A nossa tentativa é de fazer leitura de textos previamente escolhidos, ou autores previamente escolhidos, e fazer leituras aqui junto com o público para incentivar a leitura desses textos. Então, fazendo uma diferença em relação ao que normalmente acontece na escola, em que a leitura é baseada em uma obrigatoriedade de avaliação posterior. A gente está tentando dar à roda esse espaço privilegiado de ler, por prazer de ler, para discutir, ler, para dizer o que acha no texto, mas também com vontade de depois aproveitar esses momentos daqui e oferecer isso para as escolas. A oportunidade que você tem de fazer uma leitura maior do texto, incluindo os depoimentos dos escritores, porque nenhuma obra está pronta. Cada vez que você relê, você acrescenta. Acho que nós deveríamos tentar incluir, talvez o cacueta de professor, mais as escolas no projeto. Porque aí a gente pode transformar a roda de leitura também em uma aula maravilhosa. Eu fico assim, encabulado, eu sou um nordestino meio desconfiado, então fico freando a emoção. Mas muito contente, muito contente mesmo. E aí